Deixa eu ver que buff que eu tenho que dar aqui Fala Pepo, tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vinda Só dar os buff aqui Fazer os bang Pronto, comecei Deixa eu ver se no quinto andar eu tô dando muito dano Tomando muito dano dos caras É É É O DH tá passando a fome O Havok vai ter 5% de buff Mano, nas habilidades Ó louco Fefa Quarto mês seguido Fefa, meu Deus do céu Não mereço Quatro mês seguido Fefa, muito obrigado pelo seu carinho Por tá aqui com a gente, viu? Valeu pelo apoio Demais da conta Ainda mais agora que a gente diminuiu um pouquinho o ritmo das streams Mas vai dar tudo certo Eu confio Obrigadão E a galera que tá chegando na live aí Sejam todos bem-vindos também Obrigado pelo apresento Ih, tinha que dar uma interrupção nesse cara Ué, meu elemental da terra não quer puxar mais os caras não Ô, tá de férias? Preciso de um alto Ah, agora puxou Nossa Gostei, hein, velho Eu acho que ele vai dar muito dano Ele vai dar muito dano Ah, força, agilidade, vigor e intelecto aumentados em 30% Se você conseguir Mas você não consegue pular Ah, ninguém quer pular não, irmão Eu não pulo mais na DG, mano Fodeu Tem algum lugar que precisa pular, velho? Não tem, né? Não pulo mais Já, eu acho que eu já trolei A minha run Eu quero pular, velho Foda-se Alongamento, mano Fala, Volpato, como é que você tá, mano? Galera, sejam bem-vindos Obrigado pela presença, hein Boa noite pra todo mundo Se você jogar de rogue Eu te desejo todos os males possíveis de World of Warcraft Que você não consiga dropar nada E que você Vá pro saco o mais rápido possível Nas BGs É isso Bom A metralhadora de Lava Burst tá como? Ah, eu acho que eu vou Ah, eu acho que eu vou conseguir solar os bagulhos, hein, mano Com esse talentinho de pegar 30% Fudeu Rapaziada Fudeu 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 Socorre 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 Ah, mano Nem fudendo O NPC agrou lá embaixo, mano Eu vou só mamar agora O NPC inútil Cadê o sede de sangue? Consegui dar target Mano, por que o meu target tá lá embaixo? O NPC, mano Ele simplesmente matou o NPC, né Porque ele é Peraí que eu já li o galera O chat rapidinho Apareceu aqueles bichos ali do nada Rug, né, gente? Que isso, Rulio, eu jogo de rug Então eu te desejo tudo aquilo, mano Uma vez eu peguei um poder Que diminuiu a velocidade de movimento O bagulho destacou Fiquei imóvel no meio do... Nossa, aí é foda Mas isso aqui eu só não posso pular Então tá safe Pra você e pra todos aí Faça um healer Ou um tank em Torgast É, então A galera fala mesmo que Tank em Torgast é muito bom, mano Que Vale a pena E pá Eu vou gostar no Peito desse Desse bichão ali, mano Ah, interrompe Ah, era pra eu ter interrompido Cadê meu TOTAR, hein? O bom é que o Elemental Matou os bichos lá em cima Então tá bem de boa Elemental Dá um help aqui pra nós O bichão tá Tá bravo Ah, mano Esses dogs, velho Eu não posso pular Esses dogzinhos É do próprio Torgast Eles ficam spamando Quando eu tô fora de combate É, não Mas eu acho que o cachorro É mais de boa que o Ruggie O Ruggie eu acho que é mais tenso ainda Aqueles dois Ruggiezinhos Que aparecem, manja Bom Entre mortos e feridos Sobraram-se todos Bom, aos poucos Preciso de um alvo Que aos poucos É vantagem Ah, usei o bagulho Full erroneamente O DHzão Tank Tá da hora Eu tive vendo uns caras Jogando de DH Tank Realmente, mano Achei bem fera mesmo Mas olha aqui Eles falam que Tá dando dano pra caramba Também, né, mano Aí é vida, pô Um tanque que bate Eu Fiz um druida tank Melhor pra segurar dano Mas Ele não dá tanto O druida tank Não dá tanto dano, né É isso mesmo Ah, eu tentando pular E não consigo Olha aqui E o Não tenho nenhum alvo Pudeu Calma aí, jovem Vem bem de boa É, o NPC Tá um tom, mano Tá ligado que eu desliguei a trepa ali, né Não sei porque ela tá funcionando ainda O pala tank Tá batendo muito Ah, mano Eu Ah, é que eu tô tendo Duas classes que eu tô tendo experiência ruim, cara O pala Ah, meu Ah, não Elemental da Terra Vira O paladino E a galera que joga de De druida também, mano Nossa, eu só tô vendo uns caras muito meia roda jogando de druida Esquisito Vou aproveitar o Elemental da Terra pra matar o Sheik aqui Vamos, Burst Só isso que eu te peço Ainda bem que eu reforcei meus Elementais, mano Botei aquele talento que dá uma reforçada nele Pra poder aguentar Mais pancada Fodeu Olha o tamanho que ficou o bicho, mano Elemental morreu Sobrevive, Elemental Nunca te pedi nada Vamos ver se interrompção na sua cara Fodeu, foi embora Sai pra lá Sai de mim Vou até ficar parado Só quero um proc Tá bom, tá bom Piririgude E aí? Raro Suas habilidades recarregam 25% mais rápido Mais seu dano físico e cura realizada Dando de raios e cadeia de raios aumentando a 30% Cada feitiço e estouro de lava adicional gerado pela onda primordial Aumenta em 10% de sua aceleração por 10 segundos Adeia de raios aumentado em... Ai, mas se bem que eu devia... Ai, peguei errado, bosta Tá bom Tá errado, mas tá bom Eu tô de tanto de errado hoje Eu peguei os Warrior Tank bem ruim Sério, eu tô com trauma com druida Fala, Caio, como é que você tá, mano? Tank bate mais que esse pack de DP É... não Tem hora, tem uns tank na guild aqui Que os caras tão jogando Que falar pra você, mano Os malucos tão batendo tanto Que eu fico até com uma vergonhinha Às vezes Às vezes É foda Os caras que tão jogando de monge... De monge tank DH tank Só Ah, mas eu acho que o cavalo também joga... Ai, o cavalo tá um 9 cacetada, né? Aí o cara tá batendo pra arregaçar Mid healing Queria ser um bom xamã igual... Ah, quem dera, mano Ser um bom xamã Eu vou morrer aqui já, ó Tô sem os elementais, sem nada Vou tentar ser feliz Eu vou puxar aqui um escudinho Eu vou bater lá Que senão vai vir os cachorros Toma um slow aí, jovem Pô, é que eu tô conseguindo Não, velho Vamos limpar Limpar side primeiro, né? Que eu tô com medo Da última vez que eu fui tentar pegar os bichos do meio Só Não Interrupt Ai, tomei Mentira, tomei nada Safe Ai, minha tela girou Mano, eu não tô tomando dano, né? Tô de boa até Isso é bom Achei que eu tomaria bem mais dano Por causa de ser um ator gaste 5 Vai lá na pera E aí, mano? Ô, Fausto Terminar aqui a gente vai areninha? Pode ser, mano? Confia Confia Nunca duvidei Fudeu Morra Vou logar aqui Demorou, 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 demorou Fechou É porque eu... Não, na verdade eu peguei... Nossa, cadê de raio? Eu peguei um talento, mano Um talento super bom Que ele é um... Eu não posso pular, tá vendo? Eu não posso pular Até cuspi Mas eu posso... Eu dou 30% a mais de dano Aí é... Aí é daneira Só um minuto Errou Usa o proc Fala, KiriF7 Tudo bem, mano? Seja bem-vindo Obrigado pelo follow Tamo junto Tamo juntão Dá uma curadinha O bom é o sustenzinho do xamã Aqui dentro da torre É filé, né? Fala, Levi Vou sair agora aqui da Twitch Só vou porque é você Você ia sair, mano? Ô, louco, Levi Fica a mão... Fica a mão um pouquinho com a gente, irmão Eu tenho a tua hidratação Peraí, gente Peraí que agora Eu tenho que otimizar A hora que eu sair daqui Eu juro pra vocês Eu hidrato Faço um ad Faço tudo Eu não sei por que Que tá trocando 3, velho Mas eu não vou reclamar, não, né? Fala, BiuMoro Boa noite, mano Ah... Tem como saber qual... Não Que eu saiba, não, mano Literalmente Que eu saiba, não Vamos... Burst aqui Porque o negócio vai ser sinistro Vamos tacar um slowzinho Já pra eles já não saírem do... Nossa, mãe Não era todo mundo, não Pode ser Pode vir Vem todo mundo Entra um dentro do outro e venha Cara, esse xamã elemental tunado aqui Vai bater na... Bate nele lá Fala da terra também Ah, quando eu puxo um O outro vai embora Ah... Tem um bicho na minha cabeça Vou dar um standzinho Ah... Cancelei meu cash Ninha Tá fazendo ranked Ou skirmish É... Pra fazer ranked Eu preciso de... Eu preciso de... Dominação, mano Pra fechar o capzinho lá Tá ligado? Safe! Pô, mas nem pra dropar um orb, hein Eu te matei por nada? Eu te matei... For nothing? Vai tá aqui nesse... Nesse rato terá um orb Fala rato Tem nada, hein, Tiagão Fala brigadinho aí, mano Tudo certo? Bom saber mesmo Se você vai me carregar na arena Cara, meu xamã só morre, viu, Fauzi? Só morre Salve, Roli É hoje que vai rolar o core Daqui a pouquinho, mano Fazer uma zarinha ali com o Falzeira Nossa... Nossa... Eu acho que deu ruim aqui, hein Pra nós Não sei nem o que eu faço, mano Vai pra lá Tome slow Meu Deus Puxa o bagulhete Need for speed I got you need what you do, bro Tome slow, hein, otário Interrupt no cara lá embaixo Só tome Meu Deus Tomei fear Xamã tomar fear é... Tô de costa Tô de bundinha pra ele, mano Nossa Nossa... Foi a pancada que ele deu Fodeu Usei poção, mano O cara não sai de mim, velho A pior situação pro xamã é você ter que tancar, mano O bicho Aí fica ruim demais Mas agora ele dead Do... Se tiver vaga a chama Que tu desde que entopando o xamã Chamar pra quê? E o core? Daqui a pouquinho... Ah, o core... O core oficial eu desam... Coisei, né? Arranquei fora Que eu não consigo... Mano... Aleluia, velho Peraí Tá entrando um monte de aleluia aqui Então, o core oficial eu tirei, né? Porque não vai dar pra fazer, não Porque aí eu tenho que ficar pegando todo mundo na mão E a galera nem responde na aba que eu criei do Discord Lá do core, então... Eu já não tenho tempo pra eu jogar direito, tá ligado? Imagina se eu pegar na mão da galera Aí eu vou fazer pug Pug e montar os boss aqui Que a galera dá live Aí tiver gente que vai querer participar Venha Eu sei que andar a pé, amor É lenha Olha os cachorros, velho Amor O que seria lenha É aqueles bichos Que... Que... Que vem encher o saco e fala lenha É uns bichinhos, mano Uns insetos As lipela As lipela Mesma coisa que a lipela Só morre pra Rogue, né? Rully Recalca Morro pra todos os Rogue Todos Não é... Não é um ou outro É todos Tipo, o cara é a Rogue Matei o Rully Dá grilhões, né? Talvez aqui demore uns 40 minutinhos Ah, é aqui Aqui o pai manja, né? Fazer só O esquema Uh, brilhou Brilhou Aqui eu tô perto Brilhou mais Calma, você vai pra baixo Você desce também Não, você sobe Desce tudo Quando é uma assim Parece que é mais difícil Tem algum segredo isso aqui, jovens? Eu vou sempre no chute Namorado, esse elemental Tá muito lindo Mano, é buff da Torgast, hein? Boa noite, Uli Tem algum motivo pra não usar o golem sempre? Cold down, né? Cold down dele, na verdade Às vezes eu preciso mais do que... Alguns... Ah Sabia Ficar sem entrar em combate Vem esses... Às vezes ele... Cold down dele demora, mano Aí... Uma luta que eu preciso Eu não tenho, entendeu? Outra Tá vendo? Às vezes você erra Você erra, interrumpe Erra tudo Eu queria abrir isso aqui, hein? Por... Vai embora 1, 3, 4 e 2 1, 3, 4 e 2 1... Tem que mexer 1... 3... 4... Cara, no 1, 3, 4 já foi Como é que você sabe, mano? Nossa Oh, liberou uns talentos mais roubados, cara Semana passada eu tava fazendo uns negócios Não tinha esses talentos de cadeia de raio Que tá tendo essa semana, não, hein? Que doideira Se liga Se liga nesse burst, jovens Alimental, você é doido, cara? O elemental só mandou Opa É o 6 Eu falei Se liga nesse burst Ele falou Demorou É com nós mesmo Você viu, Fefa? Tem uns... Tem uns... Uns bagulho mais forte mesmo Vai lá, jovens Ah, acabou o bagulho Tava com a skillzinha de andar, tá ligado? Aí deu... Aí eu andei no meio do cast Aí acabou a... Fala, Sr. Joker Como é que você tá, meu querido? Tudo certo? Quebrar esse negocinho importante Mata uns ratos Montar aquele cachorrinho ali de reiva Dá pra ter morrido, hein? Fala, 27 Gatox Tudo bom? Is it ok? Yeah É só combate à distância Isso aqui chama zonear o inimigo Ah, tava procado Eu demorei pra castar Tomei Sabe na faixa E aí, meu mano? Tudo certo? Pai, aqui temos um orb Valeu, Isaías Tamo junto, mano Boa BG, hein? Valeu por ter colado Ahn... Como? Efeito do dano ao longo do tempo de choque Plamente não dá mais dano C de sangue com certeza Esse aqui Vai fazer mítica zero Mítica mais depois daí Não, hoje não, mano Hoje não Hoje não dá pra fazer mítica, não Hoje tem que fazer raid E tem que fazer... PVP Que amanhã... Baú, né? Nossa... Ah, o Volus tá nesse cara, mano Blah, 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 blah Mano, elemental da terra Bufado é muito roubado, velho Meu Deus Ah... Chefe de andar? O quê? Quem? Ahn... Em comum Ao saquear phantom Você recebe o escudo Futs É... Cada bonde de torrente de lava Que você causa Aumenta em 1% o dano Seu estouro de lava Após a geração de 5% Aumenta em 1% 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 Cada totem aumenta Seu dano e sua cura em 5% Cada totem ativa Aumenta o dano e a cura em 5% Muito bom, mano Geralmente eu boto o totem Pra sumonar os elementais Boto o totem Totem Joga de chamar o quê? Elemental Elementum Tudo bem? Freshzinho Ahn... Daqui a pouquinho a gente já vai Eu vou fazer umas arenas com o Fauzi Saindo daqui eu vou fazer umas arenas com o Fauzi Por causa do cap semanal de dominação E aí... Aí já vamos pro core Aí quem tiver na live aí a gente já monta a PTzinha O core nosso, né? Agora vai ser na stream A gente vai montar um bagulho fortão E tentar matar Aí a gente vai tentando matar os bichos Quem subir a mecânica sabe Quem não subir aprende Molda a carne com saída de 8% de intelecto Isso aqui é muito bom Se estiver com talento você pode escolher outro Não... Incomum Bagata agora causa... Não Molda a carne dá 8% de intelecto Muito forte, muito roubado Muito... O que é isso aqui, gente? Algum lugar que eu não fui? Posso tentar você com o meu serão Eu tenho um negócio de missão Que eu tenho que comprar algum item desse cara aqui, véi A missão é comprar itens úteis Cadê? Aqui, ó Objetos úteis comprados de Venote Oxi Objetos úteis Não deu útil, né? Deixa eu aumentar meu crítico Ah... Aceleração quando eu tô com sede de sangue Bônus de lava burst Som de frenesi Ih, acabou meu Acabou Acabou Ah, no sexto andar dá pra comprar? Então eu acho que eu tenho que guardar, né? Em vez de eu ficar gastando tudo Eu vou tentar guardar agora Pra ver se eu consigo comprar Se eu chegar no sexto andar, né? Até agora a gente tá mandando bem Tamo mandando o quê? O fino Vou mandar um totem de slow aqui Ah, você não vai fazer isso Ah, eu interrompi o jarro, mano Porra, eu interrompi o jarro, cara Eu dei tab e dei um interrupt no jarro, irmão Pelo amor de Deus Tá vendo por que eu não ganho as arenas? Porque eu... Eu tenho probleminhas É do... Não, mas eu tenho que comprar com o próprio cara, né? O próprio... Esse cara tá morto Esse tá muito morto Esse buffou, meu Deus Calma aí, jovem Tô muito I'm so sorry, brah So sorry, bro Cara, o elemental Vocês sentiram... Galera do chat aí Vocês sentiram mais facilidade Pra fazer Torgat essa semana? Ou é só eu que tô... Não sei, cara Eu preciso de um parâmetro Pra saber se eu tô fazendo bem Se eu tô... Passar na... Passar na fome eu não tô, né? Eu acho Porque eu tô... Não tô nem usando os bagulhos direito Ahn... O que que tem o core? Um do doido Vamos ver o burst Eu vou botar um stun ali No pé dos caras Eu dei tab, mano O negócio foi lá no vaso de novo Eu tô de sacanagem Ó Eu tô pegando os bagulhos Que aumentam a minha cadeia de raio O que que é? O core, mano É um grupo Pre-made Feito pra poder fazer A raid Isso é um core Ou um coração Mano, eu não... Não é possível que eu vou ter que... Olha lá, cachorrada Esse aqui tá morto Esse aqui tá morto Morre Olha como é que tem vida Esses bichos, véi Ainda não está pronto Ahn... Salve, Ruli Tava sumido esse dia Fala, meu querido E aí, tudo certo? Mas tá tranquilo, mano Eu também tô meio sumidinho Porque eu vou fazer live agora Três dias na semana O resto do dia Eu vou dar uma indicada no YouTube Vou fazer live Segunda Definitivo, tá, galera? Eu vou fazer live Aqui na roxinha Na segunda-feira à noite A partir das oito horas Na quinta-feira A partir das oito horas também E no sábado Ou no domingo Entendeu? Um dos dois dias da semana Eu vou abrir uma stream E aí, os outros dias Fica o critério de tipo Ah, tô tranquilo Tô tranquilo Vou abrir live Agora Não vou, tipo Fazer aquele negócio Que eu tava fazendo antigamente Ah, eu sou obrigado A abrir live Porque eu marquei Que a galera Todos os dias Eu vou fazer live Isso aí tava me sugando muito Me cansando demais Tipo, vocês viram a última live Como é que eu tava só o bagaço, né? Aí eu tirei o final de semana Pra dar uma Lá vem os dog É o burst Que eu ia dar no pack ali E eu tive que dar nos dog Beleza, Levi Vai lá, mano Depois estaremos aí Você vai voltar Que a gente vai estar fazendo As A raidzinha Esse pai, hein? Estou fora de alcance Ué Mano, eu gosto demais Desse totem de slow, véi Na moral É um negócio que Preciso de um alvo Ah, não sei se que é errado Joga com que raça? Ruli Trolls Andalari Meu mano Eu sou um xamã Trolls Andalari Slow, slow, slow Olha que bonito isso Vai dar grilhões em mim Vai dar grilhões em mim Não Que tipo de vídeo você pretende mandar pro YouTube? Ah, eu vou fazer uns vídeos Eu quero fazer uns vídeos agora Tipo Informativo, sabe? Fazer uns vídeos Jogando, né? Eu vou fazer uns gameplays Mas eu queria fazer uns vídeos de Tipo Nerfs Nerfs e Buffs Que é uma coisa que a galera gosta muito de saber, né? Por exemplo Essa semana agora Eu já tô ligado quais são os nerfs que vão rolar Quais são os buffs Eu poderia fazer um vídeo Deixar uma gameplay de fundo Enquanto a gente fala um pouquinho sobre cada classe As coisas Eu acho que seria Seria show Vocês acham que seria bom? Eu acho que seria Seria sensacional Porque as vezes a galera tem preguiça de ler, né? Sobre buffs e debuffs E os caralhada 4 Cara, eu vou fazer aqui um Aumentar meu intelecto Eu vou deletar esse bicho, mano Se liga Se liga não Shamanzão em Torgast É muito fera, velho Já mato aquele ali também Gosto de assistir seu gameplay Qualidade Qualidade, né? Gameplay Gameplay As vezes eu faço algumas coisas certo, mano Outras vezes é Bem complexo Cara, eu vou aproveitar o elemental Só pra bater nesse bicho aqui Mas eu acho Acho que eu dancei, hein? Acho que eu fiz uma caquinha Elemental vai morrer em a few seconds Ah, se eu puxo um elemental pra tankar Ah, mano Sério que você tirou meu cash? Você não tirou meu cash Preciso de um alma Deu bom Ó, épico Atributo primário aumentado em 15% Recupera um monte de vida Meu amigo Aumenta Cara, a gente tá aumentando muito o intelecto, velho Muito Eu não quero nem saber O último Nossa, ali ferrou, hein? Porque eu não tenho nenhum elemental Pra poder utilizar nele Pegou um lendário? Peguei o lendário O bis Pra mítica mais o Shaman, mano Que é o terremoto, né? O terremoto é muito bom Pretty good Vamos ver se a gente consegue É... Calma Isso aqui tem um segredo Aqui é azul Aqui tem que ser roxo Roxo, roxo E finaliza com azul Já era GG Ah, cura totalmente Ah, aumentar Aumentar um pouco o meu sustain, né, mano? Porque eu tô só apanhando Preciso chegar mais perto Slowzinho, tome Tome o stun em seguida Botei o totem de cura ali Porque senão eu ia Só dançar Caraca, eu entrei no andar Eu acho que eu entrei no andar certo, né? Porque eu tô achando que Tá parecendo andar 3 isso aqui O 3 tava mais difícil que isso aqui, cara Mas eu acho que semana passada A gente tava com uns negócios muito ruim O... O Zorb que tava vindo Era um Zorb muito ruim A tordoar inimigo aumenta em 25% O dano que ele toma, mano Meu Deus Queria ter meu lendário já Mas só dropa do World Boss Ah, entendi O lendário meu Que é bom pra raid Que é um que aumenta em 20% O dano do meu Lava Burst Ele só sai também Nossa, galera Eu vou... Eu juro pra vocês Eu vou fazer esse pull aqui E eu não tô nem azul Tomei de esquininha aqui Vai dar tempo? Vai dar tempo? Eu acho de... Então eu estou aí também Acho que eu botei muito antes Não pegou em ninguém Cara, eu vou puxar esse aqui Porque eu não sei Quanto de dano que eles estão me dando E aí, Shotizão Beleza, mano? Não, no YouTube é só vídeo Meu querido No YouTube são os vídeos E capaz dessa Torgast Tem que virar um vídeo, hein? Manda salve pro YouTube aí, galera Essa aqui tá bem interessante Preciso de um alto antes Os bichos já estão sendo deletados, mano Lava Burst tá gritando Teve um Lava Burst que eu taquei ali Que eu não sei Pode ter sido impressão minha Mas deu 17k, irmão Quem deram se eu estivesse batendo 17k Num Lava Burst em Mítica, hein? Meu Bom, mano O bom é o seguinte Nossa, eu acho que eu errei agora A Rotation, hein? Errei Rude agora Prepara Deixou um Orb Vou lá pegar Não podendo desperdiçar não, né? Poder, Power Mas Mas o Orde Boss, mano Pensa assim Já foi 25% de chance Você tem 75% de chance De vir 75? Matemática Pera, supletivo Você tem 75% de chance De vir agora o seu Não Você tem 25 Não, calma Foi 25% Se não for repetir o Orde Boss, né? É, 75% Não Não sei É 75% sim Ou é 25% É um dos dois Tem De 3 Boss É, sei lá Foda-se 33% A chance não muda Dá na mesma É, na verdade O Boss Que vier, né? Vai depender do Boss Que vier Nossa Ainda tem a chance Do Nossa Aí, fudeu Tem a chance De vir o Boss Que vocês querem Boss Mundial Pra poder dropar O coisa Mais a chance Do 50% dele É pesado Pesado Fala Matheus Obrigado pelo follow, mano Seja bem-vindo Nossa Interrompe o bicho errado Glória Não gostei desse bicho, cara Porra Falacade Tudo certo Tudo firmeza Galera que tá chegando aí Sejam bem-vindos Tudo bom, Saulo? 30% De 15% Caralho, faltou Tipo, eu já não sou muito bom Em matemática, meu Eu tava tentando Pensando em outros Outros 500 Outras coisas Supletivo Supletivo Vai Ah, vocês não fizeram Só o de mim, homem Fora de Rulivara Do Dijão Tudo certo Pô, vai faltar Vai faltar Nós fazer Só a Torgast Seis, né, mano Ah, usei o bagulho errado Tem hora que fica Meio crítico Eu não quero gastar O golem Aí eu dou uma segurada O ratinho Aumenta, mano Acredito que aumente sim, viu A gente tava Foi três Agora seis Acredito que aumente, mano Seria bom se eu aumentasse, né Na verdade No hotfix Nos bagulho lá Não apareceu nada Mas A gente faz os caras Tomando dano Enquanto eles vão passando, ó Corredorzinho polonês Esse aqui é o famoso Corredor polonês, mano Se bem que O grau máximo Até agora Que a gente tinha visto Era que ela ia até Grau oito, né Será que ela vai pra oito Amanhã, então Se for Vai ser da hora Bora, elemental Bate todo mundo Preciso de um alto Devia ter gastado Totem de stun Aqui Aqui pra cima É Tem que pensar um pouco mais No futuro Tô meio disperso Mas eu acho que Eu vou dar muito dano ali Não, calma aí Agora eu não vou passar De novo, mano Só quando acabar Passar no meio Nada a ver, né Nada a ver Passar assim No meio do bagulho Agora que tá Nem eu quero ad, mano Tá doido Tá interessantíssimo Isso aqui Tô me sentindo Um deus Tô me sentindo Um deus Da turgaxinha A gente deu sorte De pegar uns Orbs muito fortes Aqui eu não vou Eu vou lustar Nesse bicho aqui, mano Vamos bater lá atrás Também pra eu vir junto Uh, poxa não E aí, Endrigo Tudo bem, mano? Obrigado pelo seu follow Caraca O cara me deu um Corrente aqui Olha Não deu orb, né Muito bom E agora Joselito Ah, não adiantou Tinha que sair Nossa, ele ficou grandão, mano Nossa, eu achando que tinha um monte de rato aqui Ó, vamos fazer o seguinte Platemzinho de stun Podia ter atacado depois Podia deletar Fala Mr. Nexi Tudo bom, mano? Slow nesse dog Vazei Nossa, estourado Eu tô ansioso pra chegar no boss, cara Na moral Quero ver qual o boss vai ser E qual vai ser o Tudo certo? Salve, salve O que, mano? Fala, Endrigo O que que é simples, mano? Esse orb de 15% mais atributo Pega Duas vezes na mesma torre 15% de atributo é forte Mas o que me deixou forte pra fazer essa torre aqui, galera Foi simplesmente O negócio que eu não posso pular Mas eu dou muito dano Dou 30% a mais de dano Aumenta 30% o meu atributo Meu atributo principal, tá ligado? Aí me deixou muito forte E aí depois foi só acumulando mais orbs Nossa Olha só Caiu numa trap aqui Que eu nem tinha visto É server Eu pego pra jogar Cara, eu jogo no área 52, mano É servidor gringo, né? Quase que eu fui aqui de base Fui no chat Achando que eu tô muito overpower Quase que eu pude ir Mas eu tô jogando no área 52, mano É um servidor um pouquinho complicado Pra você logar nele, né? Porque tem muita gente Principalmente quando virou a expansão Mas agora Acho que já acabou essa febre Tá todo mundo mais sossegado O pessoal já No dia que lançou a raid também Tava muito difícil de logar Não consigo lustrar mais uma vez nesse andar Bora Eu vou tentar Puxar as laterais Depois eu mato esse cara Ou eu puxo esse cara Ah, não Vamos Fazer o mais difícil, não, né? Slow Vamos ver quanto que eu vou dar de dano Não, fodeu Troquei de elemental Puts, grila, manos Fodeu muito Cara É porque quando eu tô com esse talento Eu não posso usar os dois elementais Igual eu posso, tá ligado? Ou eu uso o elemental Nossa Sonora Eu acho que Aqui veremos a nossa primeira morte Slow Longe demais Não, mas eu matei uns mais difícil Não, mas eu matei uns mais difícil Eu acho Toma aí um Corredor polonês Pra vocês Uh Cara, se não tivesse essa aberturinha aqui Eu acho que eu tinha ido muito de base Tá doido O que tá vindo essa semana é aqueles dois cachorros Na parte de dentro é os dois cachorros Agora lá de fora Não sei como é que tá não, mano Essa Essa Se eu falar pra vocês Eu acho que essa é a segunda torgacha Que eu tô fazendo na semana Eu vou ter que dar uma acelerada Pra poder fazer a Grau 6 E depois Eu tenho que fazer a 6 do lado de dentro E fazer depois a 6 do lado de fora Pra poder Completar, mano Completar o cap Nossa Nossa Nunca taquei um stun Tão perfeito na minha vida Deu 24k no crítico? Eu não vi, mano Eu não lustei Eu quero ver lustado, mano Eu lustei Acho que eu lustei antes, né Tô com Eu não tô com o efeito saciado, não Preciso de um algo Olha lá, mano Grilhões não Sempre caetando, mano Caetar é uma boa ideia Caetar é good Ainda mais a gente que é meio papelão, né Fala bugado E aí, mano Você tá bem? Tudo certo? Bom dia Boa noite, né Boa tarde Não sei de onde você tá falando Vamos castar uma cadeinha de raio Já mandar um slowzinho Tô com a minha cadeia Eu tô sofrendo no meu meio Boaço da torre Mas mesmo pegando os... Os negocinhos certos, mano Você tá dando uma apanhada? Ah, errei Se eu tivesse colocado terremoto ali Eu tinha matado Perdiz de lava burst Tá de boa? Aí sim, vixi Mas, mano O Funk, o Meiji Ele não tem... Ele tem uma skill de cura, né Mas é aquele escudo dele lá Eu não sei se funciona Além do PVP O... O que mais que o Meiji tem, mano? Ele não tem ninguém Que tanque por ele também, né Igual, por exemplo O Arlock tem Igual o Shaman tem É um pouco complicado Ou você deleta os bichos E não deixa ele chegar em você Ou... Ahn... Vamos lá Como é que... Deixa eu puxar 8% de intelecto Aqui a mais Deu bom... Mais o Ice Nossa... Esse outro que eu puxei ali Aumenta em 20% O meu dano de lava Depois que eu uso A skill do Pacto, velho Meu Deus O Meiji O Magetire O Magifire Magifirezão É só sair correndo E tacando incendiar Pra todo lado Bom, sexta andar, manos Vamos comprar Vamos ver se eu vou ter Pra comprar o item da missão Não tem Ó O item da missão Chama... Objetos úteis comprados De Venote Esse? Esse? Esse galera Então Posso comprar? Boa time Vocês são foda Recarga de elemental Até não vai dar tempo Summonar 2 Aumenta o dano Aumenta em 3 Aversa Que automaticamente Vai aumentar meu dano Lobo fantasma Não Nossa Tem muito ainda Dá pra comprar vários Ah, vou comprar A redução GG Dá pra comprar aqui Uma potezinha Ainda Pra fazer a graça Se der ruim Né A gente vai doido Na potezinha Vamos ver Esse é da hora, mano Esse é o que fica Sujando a sala, né Vamos ver como é que Eu vou abrir nele aqui, mano Vou puxar Isso aqui Ah, devia ter usado Isso aqui primeiro Pode que o elemental Eu vou ele na sujeira, mano Agora eu não consigo Pra ele pular de novo Didis Didis boys Oh, sessentinha de cinza Mais sessentinha Não droppou lendário Não droppou nada Mas tá bom Depois a gente faz O grau 6 E fecha esse lado Depois a gente faz Só o do grau 6 Do lado de lá Fechou? Mas deu bom, hein, galera O xamanzinho tá on fire Pra fazer isso aqui Se virar vídeo pro YouTube Obrigado todo mundo Que assistiu aqui no YouTube também Tamo junto, guys E a gente se vê No próximo vídeo Heróis Tchau Tchau